E a violência não parou hoje pela manhã aqui na capital sergipana. Outro crime foi registrado no início desta manhã também. Desta vez, no bairro Cidade Nova, dois jovens foram assassinados. A suspeita da polícia é de que as vítimas têm um envolvimento com o tráfico de drogas. Confira. É bem no fim da Rua 11, no loteamento Jardim Petrópolis, no bairro Cidade Nova, zona norte de Aracaju, num local afastado, que o crime aconteceu. Vitor Hugo da Fonseca Santos, de 20 anos, foi atingido por vários tiros. Uma ação criminosa que atraiu curiosos. A informação de testemunhas é que a vítima fatal, Vitor Hugo, estava acompanhado de um amigo, Watson Matheus, bem aqui. Foi quando aconteceu a emboscada. Três homens vieram armados e atiraram. O Matheus, ainda baleado, conseguiu fugir e teve o socorro de pessoas que estavam na região. E o Vitor não resistiu aos ferimentos graves. O que chama a atenção é que os primeiros a chegarem à cena do crime foram os pais das vítimas. Dona Edilene, mãe de Vitor, prefere não gravar entrevista. Ela conta que ao ver Matheus baleado, correu para avisar ao pai dele, que mora em frente onde tudo aconteceu. E percebeu o filho sem vida. O pai do Matheus, seu Valdisson, fala que ouviu os tiros e ficou assustado. Quando ouviu, foi aquela arma de tiro. Aí saí para fora. E aí seu filho estava baleado? Foi um deitado ali, corri para lá, ele estava lá na esquina já. Um outro caído, meu filho lá. E o outro aqui morto. Ele foi baleado onde? Na região do rosto aqui. E aí imediatamente o que o senhor fez? Fui lá e botei meu pai, ele no carro do meu pai e eu vejo lá para o hospital. O cara que veio matar ele, é zoado também. Deve ser em briga dele, como acontece aí todo dia. Pois é. E lamentavelmente o filho deste homem que nós mostramos aí, identificado como Adson Matheus dos Santos, de 21 anos, morreu no hospital de urgência de Sergipe. Olha, lamentavelmente a escalada da violência está tomando conta da nossa cidade. Na zona sul, na zona norte, capital, interior, não existe mais limites para a bandidagem. A violência tem batido a nossa porta, tem encarcerado homens de bem, pais de família, e a gente não sabe mais a quem apelar. Enquanto isso, é o que dizem, o governo do estado gasta com cargos comissionados, e não esquece, e esquece sobretudo, de convocar aqueles policiais civis que em 2015 fizeram um curso para a polícia civil e esperam até hoje a convocação do governo do estado. Eram 400, convocaram 200, convocaram 40 recentemente, se não me falha a memória. Mas ainda falta muita gente para estar na rua cuidando do nosso povo. Será que vão deixar o homem de bem, o pai de família, ser vítima cada vez que passa? Não dá mais para lamentar, não dá mais para aguentar esse tipo de reportagem mais, infelizmente. E olha, atenção, você que anda metido com droga, só tem um fim, o cemitério. Pare enquanto é tempo, pense na família, tá certo? Vamos acompanhar, vamos tocar esse barco e vamos trazer aí outras informações.